E hoje, com grande satisfação, na nossa fileira VIP, está o Joaquim Araújo, organizador, idealizador, a pessoa mais envolvida com o prêmio Didi. A gente apelidou de Didi, mas é o prêmio de saque da empresa digital. É um prêmio que quer homenagear, prestigiar e, claro, valorizar o teatro musical e, mais do que isso, colocar em evidência aqueles que foram destaque realmente no ano. E essa é a segunda edição do Didi, agora em 2018. O Joaquim está aqui para falar um pouquinho desse prêmio, que é um prêmio que eu acho que a classe do teatro musical está muito feliz, né, Joaquim? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, estou muito honrado e feliz de estar aqui no fileira VIP, porque eu acompanho tanto, vejo as entrevistas, as reportagens e agora estou desse lado aqui, né, dando entrevista. Então, muito feliz. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Conta para a gente como é que nasceu o Didi. Então, o Didi tem uma história muito longa. Você quer ver se são resumidos? Eu acompanho. Porque, assim, ele envolveu muita coisa, né, envolve amor, envolve pessoas, envolve conhecimento. Então, ele surgiu de quando eu lancei o meu canal, O Acesso Restrito, que cobre teatro musical e tudo mais, comecei a frequentar coletivas, estreias e apresentações. Comecei a me aproximar desses jornalistas, desses autores dos sites, dos representantes e a gente conversava muito. E aí eu comecei a perceber que sempre depois de uma estreia, depois de uma apresentação, as pessoas se reuniam para comentar e para o que você achou, para debater, para discutir sobre os espetáculos. E aí eu percebi que as visões eram muito legais. Eram visões diferentes, de pontos de vista diferentes, mas muito apuradas, sabe? Com um conteúdo diferente. E é muito legal porque, assim, o jornalista que trabalha com a mídia digital, ele é meio a ponte, né, entre o espetáculo e o público. Ele fala sobre o espetáculo para o público. Então, já é uma visão mais abrangente, que pensa no público, como o público vai assistir, o que o público gostaria de saber, só que com esse olhar crítico de tanto assistir peças, de todo o repertório que o jornalista tem, que a pessoa que trabalha com anos com teatro musical sabe. E aí eu percebi que essas opiniões, essas discussões, elas precisavam ser levadas para fora, precisavam ser mostradas. E não só individualmente, né, porque as pessoas, elas fazem críticas por seus canais, elas fazem resenhas, mas individuais. E como que é esse coletivo? Como que o coletivo pensa junto? Como que a gente reúne a imprensa para falar, olha, essas pessoas pensaram, debateram, discutiram, mostraram seus pontos de vista e chegaram nesse ponto de destacar alguém. E é muito legal também, isso era uma coisa que eu queria, porque a gente tem outros prêmios também, né, muito importantes sobre teatro musical aqui no Brasil, que são referência também. Mas eu queria ressaltar essa questão da visão do jornalista, do profissional que trabalha, principalmente com a mídia digital, que é uma mídia que acompanha os espetáculos quase que integralmente, né? A gente divulga desde a audição, acompanha como que é o processo, a divulgação do elenco, acompanha a estreia, acompanha quando tem sessão extra, quando entra o cover, faz bastidores. Então, assim, é um tipo de profissional que está sempre ali, divulgando, e que está muito presente e muito próximo às produções. Então, tem um olhar, é completo sobre os espetáculos. Não é aquele crítico que senta, não tenho relação nenhuma com aquilo, não sei como que acontece e avalio tecnicamente. Mas o profissional da mídia digital, ele acompanha tudo. Então, ele já conversou com o diretor, ele já conversou com um ator, então ele tem todo esse contexto e toda essa visão crítica para poder avaliar as coisas. Então, foi a partir daí que me deu o clique, sabe? Eu falei, nossa, isso precisa ser mostrado, precisa ser levado. E até como uma forma de dar o retorno para os artistas e homenageá-los. Também que é um grande foco do Didi, homenagear esses artistas. Que a gente sabe, por estar próximo e acompanhar, a gente sabe qual é a dificuldade que eles têm de estar ali fazendo aquele trabalho, de investir no teatro musical, na dificuldade que o pai está nesse dia de investir na arte, mas os profissionais estão ali. E os jornalistas também, né? Os veículos digitais que a gente está meio do outro lado, mas também, sabe, que tem dificuldade de fazer, que não tem incentivo, que não tem apoio, mas estamos ali juntos pelo Teatro Musical. Acho que é um trabalho de resistência nos dois aspectos, né? Não tem jeito. E eu acho que o mais gratificante para você que está encabeçando esse projeto é ver o quanto os artistas ficam felizes com a indicação, compartilhando, né? Por exemplo, você publicou, olha, fulano está indicado, todo mundo vai lá e compartilha. Então, eu acho que isso também é muito gratificante para você. Nossa, demais. O envolvimento de todos, né? Como o projeto partiu disso, como eu estou falando, de dois lados que, teoricamente, estão em lados opostos, mas trabalham para uma mesma coisa, que é o Teatro Musical e a gente sempre está próximo dos artistas ver esse envolvimento dos artistas compartilhando e ficando felizes com a indicação e até dos próprios jurados, né? Que ficam envolvidos com aquilo e se empenham para votar e pensam e fazem planilhas e fazem... Anotações. Você é melhor que ninguém, né? Pode falar sobre isso. Tipo, a empolgação de votar e esse carinho todo pelo projeto. Eu fico muito feliz porque a ideia inicial dele foi essa. Unir todo mundo em prol do Teatro Musical e fazer uma homenagem aos artistas e fazer todo mundo que está tão envolvido e que faz, acho que, em grande parte, mais por amor do que por outra coisa, de se unirem, estarem juntos nesse projeto e se empenharem. Então, acho que é felicidade para todo mundo. Felicidade para o ator que é indicado, para o ator que ganha, para os profissionais que votam, para os jurados que votam. Acho que todo mundo fica muito feliz e realizado com esse projeto. E acaba sendo uma união, né? O que mudou, Joaquim, de 2017 para 2018 na sua avaliação? Porque 2017 foi o primeiro ano, foi um ano experimental, vamos dizer assim. E esse ano a coisa parece que engajou. A coisa cresceu bastante, assim. É muito legal porque o Didi, assim como a mídia digital, ele não é preso. Ele muda. Ele está em constante mutação. Assim como a internet, né? As redes sociais, sempre está tendo coisa nova. Então, a gente precisa sempre se adaptar. Então, é um prêmio aberto que está se adaptando sempre ao que vem de novo, às novas pessoas. E assim, o prêmio mudou bastante. Porque, na verdade, a primeira edição como prêmio foi ano passado. Mas ele começou, desde essa ideia que eu tive de reunir as pessoas, a primeira versão dele foi dentro de um programa de fim de ano, do acesso restrito, que eu convidei alguns veículos parceiros, que foram os primeiros organizadores do Didi, né? Que a gente montou a curadoria ano passado, que esse ano está diferente, agora a gente trabalha como organização. E foram os seis veículos que se juntaram, que foram os primeiros que acreditaram na ideia e fizeram. E aí, eu fiz o programa de fim de ano e aí reuni esses profissionais para discutir. Então, no programa a gente sentava, assim, num sofá, numa bancada e conversava. O que você achou desse ano? O que foi destaque? O que foi destaque ao roteiro? E a gente comentava sobre os espetáculos. E aí, essa ideia surgiu como uma homenagem, primeiro. A gente deu um brindezinho. Não tinha troféu nessa época, não tinha nada, né? A gente deu um brindezinho para os atores, para quem ganhou, para os profissionais que ganharam. E foi muito legal o retorno disso, como você falou, né? Como as pessoas que ganham, elas se sentem muito felizes e lisonjadas por esse reconhecimento. Que nesse programa, em poucas semanas, a gente já conseguiu atingir mais de 10 mil visualizações. Tipo, num programa de fim de ano, de um canal que tinha um ano de existência só. Mas por esse reconhecimento que a gente teve. E a partir daí, a gente falou, nossa, realmente aquela ideia de que as pessoas precisavam ouvir, ou gostariam de ouvir a opinião desses profissionais que acompanham durante o ano inteiro. Realmente as pessoas querem saber sobre isso. E aí que foi a decisão de vamos transformar oficialmente, então, em um prêmio. Para colocar a coisa certinha e dar um troféu e dar um prêmio mesmo de reconhecimento e de homenagem para essas pessoas. E aí mudou. E o primeiro ano como prêmio foi ano passado, 2017. E aí já foi uma distância enorme do que foi a primeira versão, né? Que foi a questão experimental, de vamos homenagear, vamos ver como que as pessoas recebem essa imprensa unida, esses profissionais unidos para reconhecer alguém no teatro musical. Na primeira, éramos apenas de seis, seis veículos que tinham se reunido para poder discutir como convidados a pelo canal. E no segundo ano, primeiro ano oficial como prêmio, em 2017, já tínhamos vários jurados. E aí, nesse ano, nós abrimos para todos os veículos que, enfim, divulgam teatro musical, que fazem esse trabalho. E aí uma coisa interessante, assim, que a gente, a minha ideia principal era unir. Unir todo mundo. Fazer essa união da imprensa. Então, a gente convidou praticamente todos os veículos, pelo menos aqueles que a gente via que eram bastante ativos no mercado, para participar do Didio. E uma coisa importante é que a gente não diferencia veículos. Se é um veículo que tem 50 bilhões de seguidores, ou se é um veículo que tem mil seguidores. A gente quer que todo mundo se unam porque a gente valoriza cada um. Cada um tem o seu foco de trabalho, o seu jeito de trabalhar. E contanto que esteja presente, que realmente faça um trabalho de divulgação em prol do teatro musical, a gente quer que se unam com a gente. Então, no primeiro ano, a gente já convidou várias pessoas, abriu para quem quisesse participar e se inscrever, enfim, fazer parte do projeto. E aí tivemos vários jurados. E tivemos a equipe que começou, na primeira versão, como uma equipe de curadoria, para poder organizar o treino. E aí foi um trabalho bem... Hoje, quem está com você, Joaquim? Hoje, a gente tem 17 jurados ao todo, que fazem a votação. Esse ano fizemos a lista de indicados e os 17 jurados também votam nos vencedores. E a gente tem uma equipe de organização, que é quem faz toda a produção e pensa em tudo, do Didi. Que somos quatro, sou eu, como idealizador, enfim, organizando o projeto. Temos a Grazi Pissacani, que é uma das organizadoras. É do A Broadway Aqui, que é um grande portal de teatro musical também. Que está há muitos anos no mercado. Ela está com a gente como organização. Também é assessora de imprensa do prêmio. Temos o Pedro de Landa, que é do Perdido em Sampa. Que também faz um trabalho bem legal nas redes sociais, no Instagram. É muito bem reconhecido no mercado. E temos o Alas Toledo, que é do Acesso Cultural. Que também é outro site de teatro musical, mas de cultura em geral. Que faz shows e tudo mais. Então, nós quatro estamos na organização desse ano, do prêmio. E como pessoas, como pessoas para fazer tudo acontecer. E o que você pretende para 2019? Já dá para começar a pensar? Sim, né? Sim, a gente está pensando desde sempre. No teatro musical, as pessoas planejam para 2020 já. Exatamente. Mas eu penso muita coisa. Mas como eu falei para você antes, o DJ muda. Ele se adapta a tudo que acontece. Então, muita coisa mudou do ano passado para cá. Ano passado a gente teve a cerimônia digital, que foi bem legal. Tivemos o apoio das produções, das produtoras. Tivemos números musicais e foi bem bacana. Esse ano a gente já está com novidades, está com mais jurados. E vai trazer algumas novidades também de participação, de interação do público. Esse ano a gente já tem de diferencial de mais jurados. Um processo de votação diferente do que foi ano passado. Que ano passado a gente tinha a curadoria, esse ano a gente tem a organização. É, o ano passado eu lembro que tinha... Vocês mandaram os indicados. É, exatamente. Esse ano a gente que indicou. Exatamente. Porque ano passado, como era o primeiro ano e experimentando várias coisas, a gente tinha essa curadoria que já tinha feito a versão prévia. Então, essa curadoria, até mesmo por sentir como que era o prêmio, né? A curadoria ficou responsável por decidir os indicados e os jurados votaram nos vencedores. E a curadoria não votou nos vencedores. A curadoria votou somente nos indicados. E o resultado final foi por conta dos jurados. Esse ano a gente mudou o nosso processo interno na questão de organização, de pessoas, de como a gente se dividiu. Mudou o processo de votação, né? Com jurados. E questão estrutural de prêmio, de cerimônia, vai ser um pouquinho diferente do que a gente fez ano passado, com algumas novidades. Questões de interação do público, a gente está trazendo algumas novidades também, que vão ser bem legais. E para 2019 a gente pretende crescer e, de repente, quem sabe fazer uma cerimônia ao vivo, presencial, porque a ideia de juntar todo mundo, e a gente sente isso desde o primeiro ano. É muito legal as pessoas se conectarem pela internet, compartilharem e tudo mais. E isso aproximou, de uma certa forma, que as pessoas agora querem se ver, se abraçar, e ter uma celebração, uma confraternização ao vivo. Então, isso a gente pensa para 2019 e outras adaptações possam vir de acordo com o que o mercado pedir. E é muito engraçado também como muda de um ano para ano, né? Ano passado, eu lembro que a gente teve muito mais produções originais brasileiras do que produções estrangeiras, importadas, que foram versionadas aqui. A gente teve muito pouco disso ano passado. E esse ano já foi meio balanceado isso. Tivemos bastante produções brasileiras, autoradas, mas tivemos muitos musicais estrangeiros, né? Então, a gente vai se adaptando ao longo do que o mercado pede, ao longo de como a mídia se coloca dentro do mercado, né? A gente tem veículos novos que aparecem, veículos, às vezes, que somem. Então, os jurados mudam, como eu falei para você, a gente está sempre aberto. Então, esse ano é um grupo de jurados. Ano que vem, podem ser mais jurados, alguns podem sair, a gente pode substituir, porque a gente acompanha o mercado e acompanha o que as pessoas estão fazendo. Joaquim, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui contar um pouco do Didi, né? E de tanta gente bacana que está envolvida, eu acho que as pessoas fazem muito por amor, né? E a gente vê o quanto todos aqueles que estão ali gostam do teatro musical, prestigiam e ficam felizes, né? De estar podendo, de alguma maneira, contribuir, né? Para homenagear tanta gente bacana, tanta gente que se dedica, né? A gente tem aí musicais que tem duas, três mil pessoas inscritas, né? Para conquistar um papel. É difícil, é suado e é aquilo que a gente estava falando nisso, né? É resistência dos dois lados. Sim, e eu fico muito emocionado, assim, de ver que uma ideia que veio com amor em prol do teatro musical e que busca a união de todo mundo esteja tendo esse retorno, esteja recebendo esse carinho e recebendo esse amor e, assim, multiplicando e transformando e mostrando que existem, sim, pessoas que querem valorizar a arte, que trabalham para isso e trabalham para isso por amor e que estão juntas. Que eu fico bastante emocionado. Que eu acho que quando a gente separa, quando a gente começa a colocar ego, quando a gente começa a colocar orgulho, as coisas somente se dissipam e se perdem no meio do caminho. Então, a ideia do projeto foi justamente tirar isso, colocar isso de lado e deixar só as coisas boas que a arte, que o teatro musical tem para trazer. E tem para trazer não só pela arte, mas das pessoas. Então, eu fico muito feliz, muito orgulhoso, muito emocionado de ver que a gente recebe amor, recebe carinho, recebe apoio, assim como a gente está disposto a dar nesse projeto. Que bom. Parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa, parabéns pela escolha das pessoas que estão com você, essas pessoas que estão colaborando com o seu trabalho, que com certeza são pessoas que estão ali, ó. Sim, soando muito. Eu agradeço muito a Grazi, a Grazi Pissacani, Pedro de Landa e o Walter Ledo, que estão juntos nessa luta, nessa batalha, esse ano, principalmente como organizadores. E nada disso poderia ser feito sem vocês, né? Jurados. Que estão aí também apoiando, que estão dedicados a assistir todos os espetáculos e agendar e fazer as planilhas que, quer dizer, queimar pestana, assim, para poder escolher com coração e com certeza, né? Com... livre de qualquer outro julgamento. Mas o que é legal desse prêmio é que ninguém ganha nada ou perde nada escolhendo fulano de tal, ou se fulano a gente não escolhe porque tem mais seguidores ou porque é mais famoso. Porque ninguém ganha nada com isso, né? De escolher porque é mais famoso. As pessoas votam com o coração e com o seu senso crítico de verdade. Então eu acho muito legal o reconhecimento específico do Didi, principalmente para os indicados e para quem ganham, porque as pessoas podem ter certeza que os indicados e os ganhadores, eles foram votados com o coração e com a verdade. E é uma coisa importante que eu gostaria de falar, que isso é também um diferencial do nosso prêmio, por isso que chama Destaque, imprensa digital. A gente em nenhum momento quer dizer que um é melhor que o outro. Para a gente todo mundo é importante, para a gente todo mundo faz o trabalho que deveria fazer para o teatro musical e, enfim, faz crescer. Então ninguém é melhor que o outro. O que a gente faz é dizer o que chamou mais atenção para a gente nesse ano. Não é que porque determinado ator ou determinado diretor foi escolhido como destaque do ano, que ele é melhor que os outros indicados ou melhor que os outros que não foram indicados. Até porque se a gente, as pessoas que tiveram acesso a ver os indicados esse ano, tem profissional que está indicado com dois espetáculos. Sim, diferente. Acho que foi o caso do Zenrique de Paula, que é com o Pacto e com o Cometa. Quer dizer, a pessoa está tão ativa que ela foi indicada aos dois prêmios. Não necessariamente ganha, mas está concorrendo. E foi muito engraçado porque, como que é isso, foram, acho que, mais de 100 nomes votados por todos os jurados em todas as categorias. Então, assim, foi bem abrangente, foi bem difícil decidir os indicados. Muito. E isso mostra que, assim, os jurados estão presentes, estão vendo os espetáculos e estão votando no que eles acham mesmo. Não, estamos assistindo para 2019. Para 2019. Para integrar, acho que isso a gente deveria ter perguntado, eu não falei. Precisa ter quantas apresentações do espetáculo, está em cartaz aqui em São Paulo, só explica para a gente isso. Dentro do regulamento para o espetáculo participar, ele precisa ter 12 ou mais sessões do turno, a gente em São Paulo, com público pagante. Dentro do período que é de elegibilidade, que é de 1º de novembro até 31 de outubro do ano corrente. É, do ano que a gente vai avaliar. Então, os indicados e premiados de 2018, a gente está avaliando desde o 1º de novembro de 2017. E aí avaliamos até 31 de outubro de 2018. E aí o espetáculo precisa ter feito, dentro desse período, 12 apresentações, no mínimo. Então, os espetáculos que vão cumprir, que já estrearam, mas vão cumprir o número de apresentações somente depois desse período, eles já entram para o de 2019. Que é o caso de Elza. Que é o caso de Elza, que é o caso de Tiki Tiki Boom, que é o caso de Na Pele, que todos estrearam agora quase final de outubro. Então, não chegaram a cumprir 12 apresentações. Então, como dentro do regulamento a gente precisa que o musical cumpra 12 apresentações, a gente não pode avaliá-los antes de cumprir isso. Então, por isso que se a 12ª apresentação for fora do período de 31 de outubro, que era para esse ano, eles já entram para o dia de 2019. E é por isso que a gente já está nos travados, né? Porque esses espetáculos já estrearam e a gente já está assistindo e já está pensando no ano que vem. Já está fazendo a nossa fichinha. Com certeza. Joaquim, obrigada, viu? Parabéns pela iniciativa, mais uma vez. E sucesso para esse projeto que eu tenho certeza que vai dar muitos frutos ainda. Sim, vai sim. Obrigado pelo convite. Obrigado por poder me deixar falar um pouquinho desse filho, né? Que é um pouco para a gente e mostrar para as pessoas como que é esse trabalho. E obrigado por ser jurada também, por fazer esse trabalho tão bacana com o Fuleira VIP, que a gente está presente, a gente está entrevistando, a gente está fazendo a resistência aí no teatro musical. E teatro também, a gente está mostrando um pouquinho para a gente, levando para o público essa arte um pouquinho. Obrigado. Obrigada, viu? Beijo. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo e clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fuleira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa Fuleira VIP com a gente.